Olha só tanta vergonha, eu avisei a Rosita, pá Não vai, ela se deu de temosa, conselho dos amigas, pá Agora tá querendo voltar, agora tá bem arrependida, pá Ah, esse é o karma da vida, pá Pegaste as bimbambas, levaste com as gambas, grita mais bem morave Chama esta família em plena, sentado, ofendiste-me embora Saíste voando pra bem longe de mim Voltaste sem asas, implorando que voltastes pra mim My money, my love, every day, I give you My money, my love, every day, I give you Só nesta atuando em contraste, felicidade, felicidade, oh Só nesta atuando em contraste, felicidade, felicidade, oh Não custa olhando ali, mas você não merece Todo esse amor, oh Oh yeah No custa olhando ali, mas você não merece Todo esse amor, oh Oh yeah Wee-e-e-a, wee-e-a, wee-e-a Paz esta cabeça na montanha Wee-e-e-a Paz esta vergonha nos testigos Wee-e-a, wee-e-a, wee-e-a Maldito orgulho, vee Que sustraga todo, vee Maldito orgulho, vee My money, my love Every day, I give you My money, my love Every day, I give you Suena estatua en contraste Felicidade, felicidade, oh Suena estatua en contraste Felicidade Felicidade, oh Oh, 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 oh No cuzo de amor Me gusta no vestir Tu goza en contraste Oh, oh, oh Wee-e-e-a, wee-e-a, wee-a- Wee-e-a-u-lo Wee-e-a-wee-a-wee-a- Y-e-e-a-news Este é um Ben satanite Unixir Moe 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 Amém.